Oi pessoal, tudo bem? Olha o Léo Ribeiro aqui de volta trazendo mais um vídeo pra vocês e o vídeo de hoje o tema é testando testando alguma comida que eu encontrei aí no supermercado eu encontrei um biscoito, vamos dizer mais explicitamente um eifo sabor, chocolate com recheio sabor chocolate branco chama Atrevidos Chocolate Branco como eu disse aí antes pra vocês da marca Itamaraty eu não conhecia, até então para mim, esse biscoito aqui tá sendo uma novidade achei muito bonita a embalagem, bem atrativa e o mais legal de tudo é o preço, eu paguei somente um real nesse biscoito aqui vocês tem noção disso? Um real guardei, falei vou experimentar junto com o pessoal lá do canal pra ver se é gostoso mesmo um real, às vezes a gente fica com o pé atrás pensando ih, esse negócio não vai ser tão gostoso não mas gente, às vezes nem sempre o barato vai ser ruim tem muita coisa cara que a gente compra aí que não é muito gostoso ó, tem o abre aqui na lateral eu tô tendo um pouco de dificuldade pra abrir a galera que tem uma unha puxa ó, tô abrindo abre bem, olha só pra você ver muito bem feito porque tem uns biscoitos que a gente compra aí que é uma dificuldade pra abrir tem um tal do abre aqui, mas o abre aqui não abre nada olha só vamos ver ah, ó tem aquela coisa eu até salivei tem uns wafer que vem dois tipo metade desse, né aí, metade de um abre, metade de outro se torna um dois e tem outros que já são assim, ó somente um olha só, ele vem numa cor assim bem marronzinha aqui o recheio, achei bem recheado olha só não é aquele recheio bem fininho não é aquele recheio folha o cheiro muito gostoso cheiro de palmilha mesmo sabe aquele cheiro de palmilha original que não é aquele cheiro artificial esse é o cheiro que eu sentei aqui agora vou comer e ver se é gostoso de fato por fora olhando assim vê se vocês concordam comigo já já falo do sabor parece que tá bem grosso, né mas ó virando aqui você vê que é bem fino o sabor engraçado isso, né olha só vou abrir uma camada aqui pra vocês verem como é o recheio assim como qualquer outro wafer, né esses wafer assim particularmente eu gostei não é muito doce o biscoitinho ele tem um gostinho amargo você vê que eles usaram cacau de fato aqui não usou somente aquele achocolatado bem forte eu não sei o que eles usam pra fazer esse wafer mas eu sinto que não tem aquele gosto muito forte de açúcar e a baunilha é bem leve achei chique, hein vou comer mais um pedaço humm quase uma ASMR, né tá aprovado, viu vou ser bem sincero com vocês eu vou comprar de novo e vou procurar se tem outro sabor e se tiver eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês mostrar porque eu gostei quando eu gosto eu compro de novo e eu vou comprar de novo de um a dez eu dou dez sinceramente o sabor tá gostoso me assustou quando eu abri assim no meio pensei que ia ter mais recheio mas não pensei que ia ser extremamente doce achei que ia cair ponto aí que eu não gosto eu gosto muito doce só um formiga mas quando tem muito doce que dá até aquele sabe pensando que tá tendo um nó ali na garganta eu não gosto muito e esse aqui tá na medida eu recomendo pra vocês esse Itamaraty parabéns um atrevido chocolate branco waffle bota dez até caiu um aqui o chão tá querendo comer meu biscoito não vou deixar não tá no armarinho aqui bora pro meu segundo espero que vocês tenham gostado se gostou clica no dedão pra cima não esqueça de comentar aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo se você conhece esse biscoito me diz o que você achou dele me fala o preço e tudo mais e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e me diz aqui embaixo se você tá gostando do estilo desses vídeos um forte abraço até uma próxima tchau tchau